Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com essa princesa gostosa Que hoje eu vou fazer hidratação no cabelo dela E se vocês querem ver, é só continuar assistindo Gente, tá aqui tudo que você vai precisar Aqui é água Óleo de silicone Eu uso esse daqui e já tá acabando Não tem quase nada Escova do bebê Uma meia calça, sabe? Meia calça Então, pra usar como toquinha, sabe? E um pano Uma fralda Bom, primeiro você vai pingar uma gotinha do olhinho na água Eu já pinguei, tá? Mas, pra limpar, primeiro você vai limpar, depois você vai hidratar Vem aqui, princesa Ó, daí você molha a escova Tira o excesso E passa É pra tirar o pó, tá, gente? Já vou pegar mais um pouco Tira o excesso E continua Tira o excesso Tira- façon Tira o excesso Tira o excesso Tira o excesso Hum, que coisa muito gostosa. Aí você molha todo o tabelinho pra tirar o pó. Aí você seca com a fral. Devagarzinho, tá? Pra não arrancar o cabelo do bebê. Aperta assim pra tirar mais a umidade. Olha o rostinho que dá. Agora que você secou, você vai pegar o olhinho. Aí você passa na mão. Gente, tá acabando, então tem que improvisar, tá? Usamos muito a estrelinha. Então, fizemos um pra você. E aí você espalha na mão e passa no cabelinho. Pra hidratar. Em todo o cabelinho. Pronto, gente. Já espalhei tudo. Agora você vai colocar a toquinha. Deixa eu secar um pouquinho o rostinho dela, né? Aí você vai colocar a toquinha. E vai deixar por algumas horas, assim, tá? Não sei quanto tempo que eu vou deixar, mas você deixa por algumas horas, assim, tá? E depois eu mostro o resultado pra vocês. Gente, já se passaram sete horas. E agora eu vou tirar a toca. Com cuidado, tá? Aí agora você só penteia o cabelo do bebê. Que vai estar super hidratado. Gente, que bom que o cabelo fica. Acho que eu vou querer fazer a hidratação em mim. Gente, fica muito bom. Unha. Tá muito macio. Gente do céu, tá muito macio. Meu Deus do céu. Vou fazer essa hidratação em mim, gente. Gente, olha que gostosa o cabelinho dela. Gente, tá muito, muito macio. Vocês não têm noção de como tá macio. Olha. Gente, tá muito bom esse cabelo. Gente. Tô só... Preciso fazer essa hidratação em mim. Sério. Gente, fica muito bom o cabelo. Sério, façam em casa. Ficou ótimo. Olha que delícia de cabelo. Olha que delícia. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.